MÚSICA 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 Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Eu disse coisinha Oh, coisinha tão bonitinha do pai Oh, coisinha tão bonitinha do pai Você vale ouro, todo meu tesouro Tão formando da cabeça aos pés Tô lhe amando, lhe adorando Vivo mais uma vez Agradecer a Deus porque me fez Oh, coisinha tão bonitinha do pai O teu pedaço você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Você pagou com traição A quem sempre me deu a mão Mas chora, vai Quando tu me besas Me sinto em um aire Por isso quando te vejo Começo a besarte E se te despegas Eu me desperto De esse rico sonho Que me dan tus besos Suavemente Suavemente Bésame Quero sentir tus labios Besándome outra vez Suavemente Bésame Quero sentir tus labios Besándome a morir Eu quero cantar os versos de mar Vamos lá, chora Vamos lá, chora Guantanamera Guaira, Guantanamera Vamos lá, chora Vamos lá, chora E aí A paz eu não quero, a lastima não quero Quero um amor duro que me possa fazer vibrar Tu sabor eu quero, tu sudor eu quero Quero tu loucura que me hagas delirar Pura caña, puro amor Amor a la mexicana, de cumbia o a mambo e son Caballo, bota, sombrero, tequila, tabaco e rosa Amor a la mexicana, caliente ao ritmo do sol Pura caña, puro amor, tequila, bota, sombrero, tequila, tabaco e rosa